Portigas de Ace, tá aí um personagem que muita gente ama, mas também muita gente odeia, esse personagem ele divide muito a fandom de One Piece, mas tem uma coisa que é fato, é que a sua morte foi de fato uma das coisas mais tristes que já aconteceram em One Piece, dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, será que o Ace pode reviver, será que o Ace vai reviver em One Piece? É, eu trouxe aqui alguns pontos muito interessantes acerca dessa volta e no final eu vou dizer se ele deve voltar ou não, mas eu já adianto logo, tem pontos aqui muito interessantes que vão explodir a cabeça de vocês, mas antes de tudo, se você é novo por aqui e gosta de vídeos sobre One Piece, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu tô até de óculos, como vocês podem ver tem uma luz verde aqui no meu olho, é a luz da Ring Light, infelizmente ela aparece quando eu tô de óculos, e dessa vez eu vou gravar de óculos porque, enfim, eu vou gravar de óculos. E rapaziada, sobre agora a morte do Ace, bom, a morte do Ace é um ponto muito interessante na história de One Piece, ela aconteceu agora no último arco dublado que lançou de One Piece, que foi o arco de Marene Ford, infelizmente o Ace deixou muitos fãs viúvos né, após a sua morte. Mas eu vou logo defender meu ponto, o Ace morreu por burrice, ele não deveria ter morrido de Marene Ford, mas ele morreu ali porque ele foi burro e não aguentou as provocações do Akai, infelizmente ele foi infantil demais e acabou indo de arrasta. Mas enfim, o tópico desse vídeo é, o Ace pode reviver ou não? Bom, primeiramente eu pedi pro ChatGPT sim, o ChatGPT, eu pedi aqui pra ele trazer formas de como o Ace pode voltar e acredite ou não, o ChatGPT deu formas muito lógicas de como o Ace pode voltar a vida em One Piece, tá duvidando? Bora ver. Enfim rapaziada, como vocês podem ver aqui, tá aqui né, as formas como ele falou que o Ace pode voltar, ele deu 8 e eu vou comentar sobre cada uma delas aqui e dizer qual é a que eu acho que pode ser mais possível e qual eu acho que realmente não tem nada a ver. E bem, vamos lá, a primeira, é, fruta Akuma no Mi da Ressurreição, no mundo de One Piece existem frutas com habilidades surpreendentes, uma fruta que poderia conceder o poder de ressuscitar os mortos não seria impossível, dado o vasto espectro de habilidades já existente. É rapaziada, esse ponto aqui, ele é muito interessante, de fato, pode existir né, o Luffy pode achar o próprio Barba Negra né, que não sei se você sabe, mas o Barba Negra tem simplesmente uma coleção de Akuma no Mi, o cara tá simplesmente fazendo uma coleção gigantesca e pode ser que ele tenha uma dessa né, a gente vai ver aí mais no futuro. Mas enfim, pode ser realmente que exista uma Akuma no Mi da Ressurreição e essa Akuma no Mi possa trazer assim né, o Ace de volta futuramente na obra. Isso aí pode acontecer, eu não descarto até porque tem fruta da jaqueta mano, tem fruta de todo tipo, por que não uma fruta desse estilo? Seria muito interessante. Vamos lá, a segunda hipótese é, poderes do Lao. Trafalgar de Water Law possui a Opeopen no Mi, que tem capacidades cirúrgicas milagrosas. Em teoria, ele poderia usar o seu poder pra realizar uma cirurgia da imortalidade que é mencionada na série, embora normalmente envolva o sacrifício da vida do Lao. Enfim rapaziada, essa aqui eu já descarto logo de cara, e o motivo é muito simples. A fruta do Lao não concede a ressurreição, ela concede a juventude eterna. E além disso, a gente não tem muitas informações acerca de como funciona, enfim, não temos muitas informações acerca disso. Mas até agora, sabemos que não tem nada disso de ressurreição, é apenas a juventude eterna mesmo. E provavelmente, os próprios Goroseis tem essa fruta, e assim eles nunca morrem. Mas reviver eu acho muito impossível. Terceira aqui é o retorno do Brook. Brook com a sua Yomi Yomi no Mi, voltou à vida após a morte. Se o processo específico pelo qual ele reviveu pudesse ser replicado, ou se alguma técnica similar pudesse ser descoberta, talvez o Ace pudesse ser trazido de volta. E realmente, né, a fruta do Brook meio que trouxe ele de volta à vida. Então, talvez, né, se tivesse uma fruta similar, ele poderia também, o Ace também poderia voltar à vida. E querendo ou não, isso pode acontecer, até porque temos frutas muito parecidas em One Piece. E você, para pensar assim, para perceber, tem frutas que são iguais umas às outras, muda só algumas coisas pequenas, que fazem elas ser diferentes. Então, pode ser que realmente tenha uma fruta igual à do Brook, por aí, que podem dar para o Ace morto para ver se ele revive. Mas eu também acho um pouco difícil. Quarto, interversão de Yin. Yin, para quem não sabe, é o Yin Musama, é uma figura aí misteriosa e poderosa dentro do governo mundial. Se ele ou ela tivesse acesso a algum poder oculto ou a tecnologia antiga, poderia haver uma chance de reviver o Ace. É, tem esse ponto assim, né? Tem esse ponto que a gente não sabe, né? Os poderes completos do Yin, o que é que o Yin tem em seu controle, alguma arma que ele possa ter de reviver os mortos. Mas, por que querendo ou não, o Yin Mu, meio que ele tem os poderes do passado que a gente não tem na atualidade. Então, ele pode ter isso escondido. Mas, eu acho um pouco impossível disso acontecer, porque por que o Yin Musama ia trazer o Ace de volta? Eu não acho uma lógica, eu não acho sentido para que isso aconteça. E vamos aqui para a quinta. O uso do Haki Alguns fãs especulam sobre formas avançadas de Haki que poderiam interferir com a linha entre a vida e a morte. Embora isso seja altamente especulativo e sem precedentes direto na série até agora. Isso aqui para mim já é descarta totalmente. Isso aqui para mim não faz nenhum sentido. Haki de reviver a vida, isso é o que? Naruto? Para o Zetson trazer todo mundo de volta à vida? Nada a ver, nada a ver. Vamos lá. Sexto Desejo de Enel Enel, com suas habilidades divinas de conhecimento sobre a lua e tecnologia antiga, Poderia ter acesso a recursos que permitem a ressurreição? É, isso aqui pode acontecer talvez, né rapaziada? Porque, não sei se você sabe, mas isso aqui só tem no mangá. O Enel foi para a lua, ele está na lua, está descobrindo coisas muito diferentes. E pode ser que isso tenha trazido alguma informação acerca sobre ressurreição. Vai que isso tem uma pedra da ressurreição e o Enel pode ter achado isso em alguma coisa antiga lá na lua, enfim. É, mas isso aqui também para mim é bem provável. Até agora, eu ainda fico com a primeira opção. Acho que a primeira opção ainda continua sendo a mais viável. Vamos lá. Sete Tecnologia antiga O mundo de One Piece é cheio de tecnologias antigas e misteriosas, como as armas ancestrais. Talvez, uma tecnologia antiga pudesse realizar um feito tão milagroso quanto a ressurreição. Então, isso aqui entra no mesmo ponto do Enel e do Imusama, uma tecnologia antiga, né? Que poderia trazer essa ressurreição. E, realmente, eu realmente não descarto. Eu acho improvável que exista algo assim. Porque se houvesse, muitos personagens poderosos já teriam voltado à vida. Enfim, estariam sendo controlados por personagens poderosos. Mas, eu realmente acredito que não tem nada disso. Não existe uma tecnologia antiga que venha trazer personagens de volta à vida. Mas, eu não descarto completamente essa opção. Pode ser que aconteça. Mas, eu já adianto o que eu acho bem improvável mesmo. Vamos lá. Oitava Dimensão alternativa Alguma intervenção através da dimensão alternativa ou viagem no tempo poderia ser possível. Embora se adicionasse uma camada de complexidade à história, vai deixar One Piece mais complexo do que ele já é. Mas, também, isso não é impossível. Para você que não sabe o que é isso, isso também aconteceu nos filmes dos Vingadores. Quando o Thanos de outra dimensão foi para... Enfim, isso pode acontecer também se o Eiichiro Oda for explorar isso de linhas temporais em One Piece. Pode ser que isso aconteça. E, basicamente, o Ace de outra linha temporal ser salvo e ser trazido para essa linha temporal onde o Ace morreu. Enfim, isso pode sim acontecer. Eu não descarto. Mas, como One Piece é um anime de piratas, eu não acho que isso vai acontecer. Eu, realmente, vou ficar com a primeira opção. Eu acho que ela é bem mais provável mesmo que, literalmente, existir uma fruta da ressurreição em posse de algum personagem poderoso. Eu não sei quem vai ter isso. Mas, eu acho que tem chance mesmo disso acontecer. Mas, uma coisa que é muito importante deixar aqui, né? É que o próprio criador de One Piece, o Eiichiro Oda, já falou que matou o Ace por um motivo muito simples. Que era deixar o Luffy mais maduro. Que era desenvolver o Luffy como homem, como pirata, como personagem. É, basicamente, a mesma coisa que aconteceu, sei lá, com o Jirai e o Naruto. O Jirai morreu para poder deixar o Naruto mais forte. E o Rengoku, lá, de Demorilê, morreu para deixar o Tanjiro mais forte. Para desenvolver o Tanjiro como personagem. Para ter mais peso para a história. E a mesma coisa, é o Ace morrendo para o Luffy. O Luffy, ele teve esse desenvolvimento porque o Ace morreu. E o Eiichiro Oda fez isso de propósito. Os próprios produtores não queriam que o Ace morresse. Isso foi uma decisão realmente exclusiva do Oda. Ele matou o Ace com um propósito muito claro, que foi esse que eu disse. E ele também já falou que não gosta de falsas mortes. E não quer matar um personagem para trazê-lo de volta. Por mais que ele já tenha feito falsas mortes na história. Para ter personagens não relevantes. Então, com o Ace, que é muito relevante. Eu acho muito impossível dele voltar. Principalmente porque o Tiro Oda já se posicionou. Dizendo que não gosta de ser em histórias. Então, eu não acho que o Ace vai voltar. Eu acho que o Ace realmente foi de arrasta. Para não voltar mais. No máximo, algum flashback. Como de vez em quando acontece. Mas, infelizmente. Eu acho que para o Ace. O jogo já acabou. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o Ace vai voltar à vida em One Piece? Você acha que ele vai reviver? Se sim, de qual forma você acha que ele vai voltar à vida? Comenta tudo aqui embaixo. Porque eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo. A ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui. Não esquece de se inscrever. Pois toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos. Novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada. Já se inscreve. E ativa o sininho. E também, se você quer ajudar o canal. Se torne membro. E assim você vai ter acesso ao grupo da Zap. E se você for tornar membro hoje. Eu estou te esperando lá no grupo. E agora. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!